Fala aí, aqui é o vlogueiro com mais um vídeo pra você e hoje vamos fazer futurologia. Sem teoria da conspiração maluca, sem chapéu de alumínio hoje, só coisa que realmente pode acontecer, análise baseada em fatos. Então vem pra minha tela e vamos trocar essa ideia aqui. Bom, o CS tá pra fazer 25 anos, né? E eu separei aqui dois caminhos de pensamento pra gente levar esse vídeo. Primeiro, o que a gente pode esperar pra agora, realmente, pra quarta-feira que vem. E vamos pensar também no que pode vir depois. Então vamos lá. E a primeira coisa que eu acredito realmente que pode acontecer na atualização de aniversário é algo referente a galinhas, cara. Algum music kit, patch, aquele negocinho de pendurar com o nome daquilo, pingente pra arma de galinha, alguma coisa referente a galinha. Porque na última atualização de aniversário que a gente teve, né? Foi em 2019 a atualização de 20 anos de Counter-Strike. A gente teve, simplesmente, a cápsula das galinhas, que é essa daqui. Na última grande atualização que a gente teve no game, a atualização queima de estoque, que veio no dia 23 de maio, mudou a Molotov, a Vertigo, trouxe o aluguel de skins, um monte de coisa. Se você pesquisar aqui a palavra galinhas, você vai ver. E essa atualização incluiu aqui galinhas um pouco mais inteligentes, beleza? E nas notas da atualização você também encontra a palavra galinhas. E aqui você vai perceber que eles colocaram aqui a adição de algumas novas animações. Agora galinhas podem subir de níveis, virar pra direita, né? Beleza, beleza. Não te convenceu ainda? Olha isso aqui, cara. Um dia depois dessa atualização, o Pavel Jundik, que é nada mais, nada menos do que o fundador aí do Steam Database. Ele expotou aqui, aparentemente, animações de inspeção pras galinhas. Olha só. Olha o movimento que ela faz. Lembra daquele do começo do vídeo? Então, é uma reprodução justamente disso aqui, ó. E aí tem até um videozinho aqui pra representar, né? No canal do Pop Wall, como seria essa inspeção de galinha. Seria esse movimento aqui. Você percebe que o movimento que a galinha faz é exatamente o movimento que tá ali. Ainda não se convenceu. Vai ter alguma coisa a ver com galinha. Beleza. Por que a capa do Twitter do Counter-Strike é uma galinha chocando alguma coisa? Deve ser porque a Valve quer chocar o mundo semana que vem. E aí, vindo pro segundo tópico, eu acredito que pode rolar algum anúncio ou algum tipo de concurso, né? Como foi a Dreams and Nightmares, que depois veio uma caixa. A própria caixa CS20 foi fruto de um concurso de skins e concurso de adesivos também na época. Pra dar uma refrescada aqui, pra quem não lembra disso, ó. O canal do TDM Reisilds. Esse era o Contest, né? O concurso lá que tava rolando. Várias pessoas também comentando em Reddit aqui, ó. Cinco anos atrás. Terminei minha skin pro concurso lá da CS20. Adesivo, tá vendo? Então, eu acredito que isso poderia rolar também, vir nessa atualização, talvez, algum tipo de anúncio. Gerar esse hype, gerar essa movimentação da comunidade. E mais adiante, trazer essa caixa. Uma coincidência que tá rolando é o desenvolvimento da nova Cache. Se eu não me engano, a CS20 veio junto com a Cache, né? Então, você imagina só vir aí uma caixa CS25 junto com a nova Cache. Mais adiante, seria da hora, hein? Você provavelmente viu vazamentos de facas novas, né? Além da Cucre. Tinha ali uma Twin Blade e outras facas até. E pode estar se perguntando, será que vem uma faca dessa na próxima caixa? Na minha opinião, não. Já te adianto. E já já eu vou te explicar o porquê, baseado na análise que eu fiz dessa minha planilha aqui. Mas antes, eu queria te falar da blakestore.com. Com 30 segundos, você vai comprar uma skinzinha na Blake com toda a segurança. Basta você adicionar o saldo com o cupom VLOG pra receber um cashback e participar do sorteio mensal. Vai até o carrinho, finaliza a sua compra e o trade chega imediatamente, cara. Exatamente. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco segundos pra sua trade chegar. E agora, skinzinha no inventário. A tela é outra. Como eu tava falando, uma eventual caixa comemorativa provavelmente vem com skins diferentes produzidas aí sob medida, né? Com um concurso de skins, algo do tipo. Aconteceu com a CS20, aconteceu com a Dreams and Nightmares. E se vier uma caixa aleatória nesse momento, eu acredito que seja uma caixa trazendo as facas de quarta geração. Que são as facas que vieram na caixa da Operação P fragmentada e na caixa Fracture Case. Elas são as únicas caixas que, além de dropar em uma caixa só, que é a própria Fracture, que, vindo a essa atualização, poderia até ser a caixa a sair do drop raro. Elas são a única geração de facas, além da Kukri, né? Óbvio, que tem uma só caixa, velho. Claro, tô descontando aqui a caixa de operação que é impossível de dropar hoje. Diferente de uma caixa que tá no drop raro, que apesar de ser rara, ela dropa ainda, né? Então, tem uma só caixa que ainda dropa, que tem essas facas. Diferente aqui, ó, da segunda geração, que tem uma, duas, três, quatro, cinco, várias. Primeira geração nem se fala, né? Terceira geração, uma, duas, três, quatro. A quarta geração a gente só tem a Fracture Case. Então, provavelmente, uma outra caixa com facas da quarta geração. Essas facas que a gente tem aqui na Fracture Case não tem. Gama Doppler, Doppler, então esse tipo de acabamento poderia vir pra essas facas. Seria pouco trabalho pra Valve, porque é um negócio que já tá praticamente pronto. E ela pode continuar se dedicando ao final do ano e ao Major China. Cujos planos eu vou abordar ao longo do vídeo. Dando continuidade, pegando como gancho aí essa informação que eu introduzi. Ajustes diversos pro Major China, a gente estaria falando de que aqui? Economia, né? Mais economia, a gente não sabe exatamente como que o jogo tá se comportando quando você olha pros dados produzidos após essa atualização que baixou o preço da Molotov, baixou o preço da M4. A gente não sabe se a Vertigo ficou quebrada. Eu, noob humilde, tô achando que ficou quebrada. A Vertigo tá muito mais CT do que era. Mas não faço ideia de como tá no modo profissional, né? A Valve tem essa noção. Talvez mais um ajustezinho na Vertigo ali, depois daquela mudança toda. Enfim, algumas coisas referentes a Major, polimento do jogo e tudo aquilo que você já sabe. Ah, cara, eu não podia deixar de lembrar, né? Se você tá me conhecendo agora, ou até já me conhecia via meus vídeos, mas ainda não era inscrito no canal, pô, se inscreve aí, fortalece pra caramba. E vê se as notificações estão ativadas também. Algo sobre anti-cheat Overwatch ou Trust Factor. Porque é o seguinte, cara, 90% das vezes que alguém reclama de cheater no CS é choro, né? Mas tem os 10% ali que vai ter alguém cheatado do outro lado. E nesses 10%, cara, não tem como falar mais que a Valve não está trabalhando. A gente viu várias atualizações mexendo com isso nos últimos tempos. Teve banimento pra caramba, mexeu com farm, mexeu com cheatado, mexeu com um monte de coisa. Trouxe numa atualização ali o Overwatch, que ninguém teve acesso ainda, mas parece que já tá rodando. A gente sabe que não são contas selecionadas, né? Aleatórias. Porque se tivesse dessa forma, já tinha vazado alguma pra gente ver. Pode ser algum tipo de IA, pode ser só pra desenvolvedor, pode ser alguma coisa interna, não sabemos. E agora reapareceu a figura do Trust Factor, que é algo que a gente não tinha visto ainda no CS2. Tava dormente. Vou mostrar pra você aqui. Olha isso aqui, cara. Isso daqui é uma postagem do Osni, que é criador de conteúdo de CS aí, ó. E ele mandou aqui, ó. Parece que o Trust Factor tá funcionando de novo. Os cheaters tão relatando ter o fator de confiança vermelho depois de uma atualização do CS2 na noite passada. Isso daqui, ó. Postagem do dia 11, tá? Anteontem. E parece que também está afetando pessoas impulsionadas por trapaceiros. E muitos jogadores legítimos também foram atingidos. A maioria teve o fator de confiança amarelo. E isso é uma coisa que eu tenho falado há bastante tempo, tá? Vocês lembram quando eu fiz aquelas enquetes ali pra ver como que tava o sentimento da galera em relação aos cheaters? Uma coisa que eu percebi foi que muita gente achava que o jogo tava extremamente limpo. E muita gente achava que o jogo estava extremamente sujo. E isso não faz muito sentido, né? Só faz sentido se a gente parar pra pensar que existem várias bolhas de jogadores dentro do CS. Que é o algoritmo que separa essa galera. Provavelmente você jogou com alguém chitado no seu time e não sabe. Jogou várias partidas, jogou com um amigo chitado e não sabe. Ou teve algum tipo de comportamento que foi ruim pra sua conta. Então esse tipo de coisa pode acontecer. Inclusive só pra lembrar, se você já é inscrito no canal, mas não tem recebido as notificações dos vídeos novos. Por favor, deixa um comentário aqui embaixo. E não esquece de deixar o seu like. Nunca mais, nunca mais. Porque aí com certeza o YouTube vai voltar a te entregar meus vídeos. E agora eu vou te explicar porque que eu acredito que esse não é o momento de sair uma operação. Não no aniversário de 25 anos do CS. Primeiro, né? A caixa comemorativa, se for sair, sai depois, na minha opinião. No mesmo molde da caixa CS20, talvez com concurso de skins ou algo assim. E traz aqui o acabamento Doppler. Se essa atualização de aniversário for muito abaixo da sua expectativa, eu acho que você tinha que ficar feliz. Porque da última vez que isso aconteceu, veio uma operação incrível. Foi a operação Teia Fragmentada. Ela proporcionou ganhos ali de mercado gigantescos. Ela foi uma operação super divertida pra quem jogou na época. Eu infelizmente não joguei. A minha primeira foi a operação Broken Fang. Mas depois de entrar nessa vibe de conhecer a operação, o mercado e tal, eu fui ver vídeos da Teia Fragmentada. E foi, cara, colossal pra época. Lançou os agentes no game. Antes disso, eles não existiam. Foi a primeira operação a trazer agente. Então essa que vai ser a primeira operação do CS2, na minha opinião, ela vai ser mais pro final do ano. Época que a Valve costuma lançar as operações. Se a gente parar pra analisar, cara, desde a operação Hydra, todas as operações têm sido no final do segundo semestre. No mês de setembro, a gente teve a operação Riptide. No mês de novembro, a gente teve a operação Teia Fragmentada, da qual eu tô falando. E no mês de dezembro, a gente teve a operação Broken Fang. A gente ainda não teve a operação em outubro. E o meu palpite é que a gente tenha a operação em outubro esse ano. E dessa forma, a Valve vai amarrar as coisas e reproduzir um formato parecido com o que aconteceu quando a operação Riptide saiu um mês, mais ou menos, antes do Major de Estocolmo. E a operação atravessou o Major, operação e Major ao mesmo tempo. Isso deve acontecer com o Major China, já que o Major é no final de novembro, novembro, dezembro ali. Então isso me faz pensar que uma operação saindo em outubro faria muito, muito mais sentido do que uma operação saindo agora. Uma outra questão é o aluguel de skins que veio recentemente. Parando pra pensar do ponto de vista de mercado, de receita pra Valve, lançar uma nova caixa com o aluguel pode sustentar muito bem esse meio do ano. Dessa forma, a Valve consegue ficar focada ali, dedicando todas as energias a fazer desse final do ano com a operação E-Major um sucesso absoluto. E é aí que eu te pergunto, será que eu tô muito maluco de pensar que essa animação de inspecionar a galinha faz muito mais sentido no modo Danger Zone? Será que ele vai voltar? Será que volta agora no aniversário ou vem com a operação? Bom, se Danger Zone vier agora, na operação a gente pode ter um modo novo que a gente nem imagina. Uma coisa é certa, vários arquivos de Danger Zone foram encontrados dentro do game em Source 2. Então, que esse modo volta, a gente sabe. Quando e em que circunstância a gente vai descobrir.